BOOM! Olá pessoal, bem-vindos a um ano de um vídeo de PEEEUTR SOAIS! O vídeo de hoje, como vocês podem ver, é jogando POPPY PLAYTIME CAPITULO 1! Sem manorrelações, vamos lá jogar! POPPY, e ela é a primeira, uma verdadeira inteligente do mundo. A garota pode falar com ela? POPPY, ela dá a resposta. Ela é a primeira garota que pode ter um conversado com a criança. É difícil acreditar? Só se veja. POPPY PLAYTIME! POPPY é as amado como uma garota, e ela fala como uma garota. Não se me engano. POPPY, eu amo você. POPPY, eu amo você. Me engano, poupa, me engano. Por claro, POPPY. POPPY, como uma garota, sempre quer a garota, sempre quer a garota. Perfeito, obrigada. POPPY, não tem como a garota, nem se engano, como você pode usar. E se sabe a garota, POPPY? Tem algo mais que você quer dizer, POPPY? Eu sou uma garota, só como você. O que é o time? Playtime! E se você quer ver como todos os países favoritos que foram criados Playtime Co. é agora oferecendo a FACTORY TOURS At just $2.99 a pessoa An entire hour in the most magical toy factory on earth O que você espera? Come visit the factory We can... A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora eu tenho que subir aquelas escadas. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E esta, entrará-se a pior parte do jogo E quando vão fugir do Woogie Woogie Ou do Woogie Woogie, como vocês quiserem chamar Vamos lá Agora vamos lá O que é que se vê aí? Eu vou fazer um barulho de vermelho. Eu estou tentando para o que eu estou lá. Eu estou tentando. A CIDADE NO BRASIL 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 FUI! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL